Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... A gente tem que tentar sair o máximo na frente para a gente não poder sofrer lá atrás, não sabe? Só para a gente poder correr, a gente se desgasta mais quando sai atrás. A gente está com muita força, eu acertei a semana toda para trabalhar e isso está nos ajudando muito. Minha equipe procura, assim, cada um fazer a sua parte. Só que ele está na fase boa, onde a bola até ele está ali para converter o gol. A gente espera que outros jogadores também, o meu, o Luciano, o Netinho, a Irene, possa vir a marcar e também ajudar a equipe do América.